Fala, fala, galerinha! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário. Obviamente, como todo mundo já viu no título, hoje eu vim trazer um pequeno projeto mais particular de leitura, mas eu queria compartilhar com todo mundo, porque vai que alguém tá na mesma situação que eu, né? Eu vou ler o livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, que tá aqui na minha estante faz muito tempo parado, e eu vou lê-lo, e queria chamar quem tem esse livro aí em casa parado, que não pegou ainda pra ler, que tá aí faz muito tempo, chamar pra ler também, junto comigo, né? Junto assim, mais ou menos, porque não vai ser muito juntão, que eu não vou fazer muitas coisas, não. Mas a gente vai conversando ao longo desse tempo pelas nossas redes sociais. Então é o seguinte, eu dividi essa leitura pra acontecer durante o mês de agosto inteiro, durante quatro semanas. Cada semana vai ter um trecho de aproximadamente 100 páginas do livro, o que eu acho que não é uma coisa muito grande, né? Levando em consideração que a semana, sei lá, tem sete dias, sei lá, não, tem sete dias, e mesmo se você ler durante, sei lá, cinco dias, você pode ler 20 páginas por dia, eu acredito que seja uma quantidade bem considerável, e bem tranquila pra não ficar muito pesado. Agora o que acontece é que a minha edição, não sei se todas as edições de 100 Anos de Solidão são assim, mas ela não tem divisão exata de capítulos. Então eu fui folheando, literalmente, página por página, e vendo umas pequenas divisões como essa, que indicam claramente o final de um capítulo e o começo de outro. Então eu contei alguns capítulos e fiz essa revisão. Acredito que essa vai ser a maneira mais fácil pra minha edição. Se a sua edição não for dessa mesma aqui, aí você vai ter que ver se as páginas são as mesmas e tudo mais, mas eu vou dizer tudinho quais são. E é isso mesmo, né? Se você não tem os 100 Anos de Solidão, você não precisa comprar, claro. Só se você tem mesmo o livro e quer ler, quer tirar ele da sua estante. Ele tá aqui, esse aqui, na minha estante, faz muitos anos. É uma edição muito bonita da Record, que assim que eu comprei, eu fiquei com muita vontade de ler, só que nunca tive coragem, vamos dizer assim, né? Foi sempre enrolando, enrolando, mas vamos pra frente. Daqui pra lá eu ainda tô pensando em acompanhar alguns vídeos de Isabela, do Ler Antes de Morrer. Há pouco tempo, teve um projeto desse. Cheguei atrasado, de volta no Booktube. Quando eu cheguei, que pensei em fazer essa leitura aqui, o projeto já tinha terminado. Então acho que eu vou assistir alguns vídeos pra me situar, pra ver mais ou menos como é que são a divisão desses capítulos. Mas, até lá, também não vou mudar esse vídeo aqui não, tá entendendo? Até porque o vídeo já tá publicado. Mas, a divisão que eu vou fazer é a seguinte. Na semana 1 do projeto, que vai de 2 a 8 de agosto, a primeira semana de leitura, eu pretendo ler as 104 primeiras páginas. Da página 39, que é onde começa exatamente o livro, 100 Anos de Solidão, até a página 143. Que, teoricamente, pelas minhas contas, aqui tem 5 post-its, foram 5 capítulos que eu contei, tá? É super tranquilo, né? Do dia 2 ao dia 8, da página 39 até a página 143. Todas essas informações de divisão e tudo mais, eu vou deixar aqui no box de descrição. E, talvez, esteja aparecendo na tela em algum lugar. Ou não, também, se eu tiver preguiça. Porque eu tô gravando em cima da hora. Mas, vai estar aqui no box de descrição, com certeza. A semana 2, que vai de 9 a 15 de agosto, eu pretendo ler. Pretendo não, eu vou ler, né? Porque, da página 144 até a página 240. Isso dá um total de 96 páginas. É ainda menor do que a primeira parte. E é dos capítulos, do capítulo 6 até o capítulo 10. Mas, uma coisa super tranquila, é essa quantidade de páginas aqui, pra ler durante uma semana. Eu acho bem tranquilo. A terceira semana, que vai do dia 16 ao dia 22 de agosto, pra essa leitura, eu vou ler da página 241 até a página 327. Que é quando acaba outro trecho também. E esse trecho aqui vai do capítulo 11 ao capítulo 15. Daí vem a última semana, né? Que a última semana, provavelmente, é a que eu deixei mais páginas aqui, porque não acaba exatamente no final do mês. Que vai ser do dia 23 ao dia 29 de agosto. Da página, a leitura da página 328, até a página 447, que é onde termina essa edição aqui que eu tenho em mãos. Ah, na semana 3 são 86 páginas, bem pouquinho. E nessa semana 4, que é até o final do livro, são cento e... deixa eu ver aqui, deixa eu colocar lá. São 119 páginas. É um pouquinho maior que os outros, mas ainda assim, eu acredito que é uma quantidade bem boa. E isso equivale ao começo do capítulo 16, né? Na página 328, até o capítulo 20, se minhas contas estiverem certas, e esse livro tiver 20 capítulos. Se existir algum livro que tenha a divisão de capítulos certinha com os números, e vocês tiverem essas edições, me digam aqui nos comentários, tá? Pra eu saber se eu tô fazendo a divisão certa, se não. Mas também, paciência, já fiz a divisão, vou ler desse jeito aqui. E é isto. Se você tiver percebido ou não, acaba dia 29 de agosto, né? Esse planejamento que eu fiz. Tem alguns dias ainda até o final do mês de agosto. Então, esses dias a mais servem pra botar a leitura em dia, pra terminar antes de acabar o mês, e não ficar atrasado. No caso, eu tô falando isso pra mim mesmo também. E também, isso serve, né? Se tiver acabado dentro do prazo, pra poder colocar as ideias em dia, né? Pra eu poder organizar meus pensamentos, meus comentários, e fazer um roteiro pra um vídeo que eu vou gravar aqui pro canal no dia 3 de... Julho, agosto, setembro. 3 de setembro. 3 de setembro. Com as minhas impressões disso aqui. Então, eu espero todo mundo que esteja lendo também nos comentários aqui, dia 3 de setembro. Eu vou marcar o vídeo como estreia, talvez, porque aí todo mundo pode ir. Todo mundo, aqueles... Eu espero 100 mil pessoas. Mas esperar aí a gente ir comentando um pouquinho ao longo do que o vídeo vai passando. Eu vou estar presente, com certeza. E depois também, que é muito importante, vamos colocar os comentários, né? Com as nossas impressões nos comentários do vídeo que vai sair nesse dia 3. Ah, uma coisa muito importante é que se vocês perceberam a primeira semana, começa a partir da página 38, a leitura. Porque antes disso, tem uma coisa aqui que é meio que um prefácio. Na verdade, no começo, começo mesmo, tem o discurso de Gabriel Garcia Marques. Tem um sumário aqui, só que o sumário é tipo o discurso, introdução, depois o livro, depois o final. As primeiras páginas tem um discurso que Gabriel Garcia Marques, Gabo, fez no prêmio Nobel quando ele ganhou. Que vai da página 1 até a página... Ou, da página 7 até a página 13. Aí na página 15, começa uma introdução, que eu pretendo ler a partir de agora, desse momento que eu gravei esse vídeo. que vai até a página 38 só. São 23 páginas, uma coisa bem curtinha. Só pra, enfim, aproveitar tempo, né? E começar no dia 2, do começo mesmo do livro. Então, é isso. Tem essa introdução aqui que eu vou ler um pouquinho antes pra me situar. Essas introduções normalmente tem spoiler. Alguns spoilers do livro. Não sei se vai ter, mas eu vou ler mesmo assim, né? Porque, enfim, o livro é feito pra ser lido. Eu tava pensando em criar grupo, em Telegram, uma coisa assim, mas eu não vou criar por quê? Primeiro porque eu fico empolgado com o grupo e fico falando e esqueço de ler. Ou então eu fico lendo e esqueço de comentar no grupo. Aí ia ficar faltando de alguns dos dois lados, né? Então, vou deixar só o vídeo aqui mesmo. Pode ser porque não é um projeto muito grande. Talvez em breve, com outra leitura, eu organize uma coisa assim pra ter essa interação mais próxima. Mas, de qualquer maneira, a gente tem proximidade das redes sociais, né? Eu sempre respondo todo mundo. Então, mandem comentários, mandem o que estão achando das leituras. Agora, quem mandar spoiler, olha, sinceramente, eu não sei nem o que eu faço. Não mando spoiler, não. Ei, mas essa é a leitura aqui que eu vou fazer em agosto, depois de muitos anos, cem anos de solidão. E essa maneira que eu fiz, né? Dividindo essas páginas durante as semanas, esses capítulos, em cinco e cinco capítulos, não é isso? Se são quatro partes, quatro semanas e vinte capítulos, pelo que eu contei, é pra poder ler outros livros, né? Ao longo do mês, obviamente, que eu não vou ficar só nesse livro aqui, não. Porque eu tô numa fase... Amo ler aqueles. Nem amo tanto assim. Mas tô numa fase de leituras muito boa, né? Então, vamos aproveitar. Deixa aqui nos comentários se você pretende ler também comigo, tá certo? Só pra eu ter uma quantidade de pessoas pra saber se eu não tô lendo sozinho. Mas também se eu tô lendo sozinho, não tem nadinha, não. Porque eu vou ler do mesmo jeito. Porque eu tenho que ler todos esses livros aqui, ó. Esses livros aqui do meio da estante é tudo. A maioria é livro não lido. Então é isso mesmo. Manda esse vídeo pros seus amigos que tem o livro, que você sabe que tem e que não leram ainda pra ver se eles também querem ler. Sei lá, né? Vamos aproveitar essa oportunidade com um planejamentozinho. Pode ser que dê um gás a mais aí pras pessoas que, sei lá, tem receio de ler, como eu tinha. Ainda tem um pouquinho, mas vou pegar, porque fazer o quê, né? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê já já. Valeu!